Estou aqui com a Vera, a Verinha é isso? É. Na Feira de Artesanato e Comida Típicas do Leste Europeu, aqui na Vila Zelina. Como é que está a feira? Está bem movimentada esse ano, tem bastante comida, está bem legal, a gente está vendendo bem. Está legal. Está legal, está ótimo. O que o pessoal encontra aqui? Quem vem aqui na feirinha, encontra o que? Então, vai encontrar artesanato lituano, artesanato ucraniano, artesanato russo, comida da República Tcheca, Bulgária, Rússia, Lituânia, Ucrânia e, deixa eu ver o que mais, também da Alemanha. E a bebida? Bebida, tem várias bebidas típicas, tem o Krukas, que é o licor de mel lituano, tem o Kvars, que é uma cerveja do Leste Europeu feita de vão, tem cerveja lituana, cerveja tcheca. Quer dizer, para comer, para beber, curtir artesanato, é uma... Tem vodka também. Vodka também. É uma vez por mês. É uma vez por mês. Tem data fixa, a próxima é de... Tem data fixa, a próxima é 5 de maio. 5 de maio. É a feira de dia das mães. Na rua Pio Ragazinsk. Isso, na Vila Zelina. Aqui na Vila Zelina. Isso. E você é da comunidade russa. Isso. Vai viajar agora para a Rússia? Agora foi em junho para a Rússia, está um mês estudando. Ah, vai para estudo e para passeio? Para os dois, aproveitar as férias da faculdade. Está certo, está fazendo o que na faculdade? Direito. Direito. Legal. Obrigado, Juveninha. Um abraço e parabéns pela festa. Obrigada. Abraço. Obrigada. Obrigada. Um abraço e parabéns pela festa.